... ... ... ... ... ... ... Senhoras, de onde vem essas termôminas a gente destaca a comunidade do bairro Aquinas e Pelotas? Lampadas? Fala, Paulo. A Ana colocou um prazer em Aquinas. Ah, então os bairros lá mostram que o nosso bairro está tirado. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito. mentiras externas rumo de acusar do grupo Rey comAS, setor, do Pesco de Póla, Correio do Melírio a diferente do Or징 Kontología. A Código de Prefeitura tem um campeão, para que Zar angefot partially pro IP. Mas termos interlocutório do caso, o quieto Mancopamente não fez. Então, a gente quer dizer que diz assim Question theres No Faz, a Aleluia não Give a imposta, por exemplo, o Prefeitura vai vai pagar o imposto, dependendo quanto Saо моitor al momento falando, ele vai colocarrive outra demanda. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a Prefeitura de Pelotas não achou registros de pão de folha ou de uma empresa lá no Arcoeides. Ainda de acordo com a Secretaria, o local pode ser envolvido no lugar andar de limpeza de bares aqui na cidade e vai com esse período de junho. Obrigado, Leonardo, a gente está fazendo a próxima parada da nossa equipe no qual eu vou falar com a Secretaria da Câmara de Diregentes Logístas, em Rio Grande, Nova Diretora de Aço, em uma Câmara de Dirigentes Logístas, STDL. Após duas gestões, o perco se interrompejou a presidência da Câmara de Dirigentes Logístas, Rio Grande. A empresa de governado Rio assumiu o parco, orientando o comércio local há 16 anos. O evento aconteceu no estado do Nome da Câmara do Comércio e reuniu localidades no município. O fogo renovou as escrituras do NL e levaram novos rumos da entidade, adequando-se ao novo momento de desempenho no dia do NL. Ainda no livro do Mar, a Prefeitura assumiu um contrato de regularização funcional de seis parques da cidade. A assinatura aconteceu na sala de reunião do executivo e contou com a presença do secretário de habitação e desenvolvimento do plano de coordenação ao planejamento e do representante da empresa administradora da instituição para a execução do projeto, por favor, de R$ 215,00 a R$ 216,00 mil reais. Os recursos são do Banco Mundial. Agora a gente retorna ao barragem de São Plantar, em Pelotas, para falar novamente com o recorte da Patrícia Constitucional. Ela traz atualizações sobre a situação de emergência decretada pelo Prefeito Municipal e as restrições, como alguns dava com a presença. O reservatário Prefeito de Pelotas decretou situação de emergência porque a barragem de São Tableta está a 2,74 m abaixo do nível normal, o que faz com que o município esteja em situação crítica de abastecimento. E essa foi a terceira mistura, por efeito, assinando um decreto de emergência e explica o período profumado de estragem, que é a cidade em campo. O objetivo do decreto é estimular a população a utilizar a rapaz de forma racional, evitando gastos desnecessários, como a balagem de carros e calçadas, por exemplo. Então, a palavra fica ao alerta para a população, não é mesmo? Está nada pra escutar. O queja a oportunidade, mas да somehow porque o materialem consciente. Hábito motorvalho, College, Washington e Andrewston, geçem colocandoreen extracional onde se Ronza. Boa para o olho, que o mon façamento está passando por um lugar necessário que o monvelo vai poder em espiritualizar o que eles perfectlym mile e por efeito. Obrigado.